Olá, como iniciar na viola? Devemos usar o violino? Sim, devemos usar o violino, mas com cordas de viola. É muito mais fácil a gente encontrar um violino do tamanho adequado de um iniciante, do que encontrar uma viola tão pequena que a gente consiga colocar na mão de um iniciante, sobretudo para as crianças de 6 a 12 anos. Por isso, qual é a ideia? Que a gente pegue um violino com o tamanho adequado e troque as cordas para as cordas de viola. Dessa maneira o aluno já vai iniciar com os sons da viola. Como a gente deve fazer isso? Simples, a gente tira a corda Mi do violino, pega a corda Lá do próprio violino, passa no lugar da Mi e assim por diante. Pega a corda Ré, põe no lugar da Lá e assim por diante. Quando chega na corda Dó, lógico, aí a gente vai usar uma corda Dó de viola e vai cortar a parte sobressalente. O que ficar para fora aqui da voluta, quando a gente encaixar na cravelha, a gente corta no tamanho adequado para não atrapalhar o aluno. O que a gente pode também fazer, e que é importante a partir de um certo tamanho de violino, é usar cordas de viola realmente no violino. Então, a viola é um instrumento muito especial. Um pouquinho da história nos mostra que ali pelo século XIV e XV, todos os instrumentos de cordas eram violas. A gente tinha viola maior, violas mais graves para tocar as vozes graves, lógico, e violas intermediárias, que variavam bastante também de tamanho, e violas menores para tocar vozes mais agudas. Com o tempo, isso foi mudando um pouco. Então, por exemplo, a gente até hoje tem viola da gamba, que é aquele instrumento tocado, parecido com o cello, tocado no meio das pernas. Mas, por exemplo, no caso da nossa viola, também foi um instrumento que foi subindo, desde tocar no meio das pernas ele foi subindo, veio parar no braço. Por isso, com o tempo, essa viola se tornou a viola da braccio, do braço, italiano braço. E aí, com o tempo, ela veio para cima. Então, as medidas de uma viola variam bastante. É muito importante que o professor esteja sempre de olho no desenvolvimento do aluno, no tamanho do aluno, os alunos, dependendo da idade, crescem muito rápido. Então, a gente tem que sempre acompanhar algumas medidas. Eu acho que, para começar, a primeira medida que a gente tem que ver é essa. É esse ângulo do braço, quando o aluno segura com os dedos a voluta. Então, se o ângulo estiver muito aberto, se estiver muito reto aqui, esse instrumento é muito grande, simples. Então, vale lembrar, o aluno deve sair de peito aberto, com uma boa postura, e o instrumento mais lateralmente, não para cá. Isso aqui é uma postura que a gente vai falar bastante sobre, mas a gente deve evitar instrumentos para frente. A gente tem que estar com o instrumento aberto. E segurando na voluta com os dedos, não com a mão, não com a palma na mão na voluta. A ideia é que, com os dedos, a voluta vai ser uma referência que a nossa pestana fica aqui na altura do pulso. Essa é a medida. Se nós tivermos ângulos muito fechados, o instrumento está muito pequeno para o aluno. Se esse ângulo for muito curto, o instrumento está muito pequeno. Se estiver esticado, está muito grande. Então, nós temos as medidas no texto, em centímetros e tal, mas aqui, no olho, dá para a gente ver muito bem se o instrumento está com o tamanho adequado. E, lógico, a gente leva em consideração também a questão do braço direito, a mão direita. A gente deve evitar que o aluno esteja com o instrumento onde o ponto de contato seja muito distante dele. Por isso, o instrumento grande acaba sendo grande para os dois lados. É muito importante esse acompanhamento, essa medição do professor, porque isso vai ter uma influência direta no resultado do trabalho. Assim como violinistas muito grandes têm muita dificuldade de tocar o instrumento, porque, por ser tão grande, quando ele vai para o agudo fica incômodo. A viola, a gente deve sempre pensar nisso. O tamanho do aluno, se o tamanho do aluno é adequado para que ele toque viola. Porque não necessariamente ele tem que tocar viola. A gente deve pensar exatamente nisso, na envergadura do aluno, no tamanho, no tamanho das mãos, para que o aluno possa usufruir das coisas boas que a viola pode dar para ele. E não ele tem que sofrer tocando um instrumento que muitas vezes ele tocaria muito melhor no violino. Então, o professor é fundamental para essa escolha. Vamos pensar sempre nisso. E aí Obrigado.